Vamos receber uma pessoa muito especial, Bárbara de Andrade, ela que é auxiliar de acervo da Academia Mariológica. Seja muito bem-vinda, que alegria tê-la conosco. Bom dia, padre. Bom dia, Bárbara. Fique à vontade. Obrigada. Bom, Bárbara, nós vamos falar dessa terceira semana mariológica que já está se aproximando. Começa na semana que vem, dia 28, não é? De 28 a 31. Conta para o pessoal de casa como ela tem sido preparada. Olha, a Semana Mariológica, ela está sendo feita com muito carinho, muita dedicação lá pela Academia Marial. A gente já está na terceira edição e todo ano a gente se inspira no tema da campanha da fraternidade daquele ano. Ano passado a gente falou da educação e esse ano a gente vai falar de um tema super importante, necessário, que é o tema da fome. E aí a gente vai se inspirar sempre com o olhar mariano, sempre tratar do tema com o olhar mariano. E aí a gente vai se inspirar então no Magnificat, que é o canto de Nossa Senhora e vai trazer como tema sacerde bem os famintos. Olha que bonito. E como tem sido esse período assim das inscrições? Muita gente já está se preparando para participar? Sim, a procura tem sido bastante grande assim. A gente nota que de ano a ano vai aumentando também, vai sendo conhecido, aumenta o interesse das pessoas. E o importante é que esse evento é online e gratuito. Então você pode falar, você pode fazer da sua casa, direto da sua casa, pelo computador ou pelo celular. Então é para todo mundo fazer mesmo, né? Por favor, né? E assim, os encontros vão acontecer em quais horários? Olha, todos os dias, do dia 28 ao dia 31, a partir das 7h30 da noite. Liga aí no seu celular, na internet da sua casa e acompanha aí que vai ter bastante coisa. Vai ter palestras, todos os dias a gente vai ter o apoio do ITESP, que é o nosso parceiro, que é o Instituto Teológico de São Paulo, com palestrantes, professores de lá. E também tem outras atrações, tem momentos culturais, tem momentos oracionais, tem debate com o palestrante. Então se a pessoa quiser mandar alguma pergunta, pode mandar também. Olha só, que interessante. E assim, a Semana Mariológica, ela tem uma marca em relação àqueles que participam, por exemplo, pessoas que participam de grupos de oração, pessoas de comunidades. Como é que tem sido assim? Como a gente pode avaliar o público que normalmente tem participado dos eventos? Um dos principais objetivos da Semana Mariológica, que é online gratuito, ou seja, que quer alcançar bastante gente, é que a gente consiga fornecer ferramentas, repertórios e reflexões para as pessoas atuarem na comunidade delas. Então sempre inspirados pela campanha da fraternidade, a gente percebe que as pessoas participam ali e levam depois para fora, para que o evento ressoe na sociedade mesmo. Dentro e fora da igreja, né? Agora muitas pessoas ficam assim perguntando, ah, mas é um evento online, gratuito. Será que eu tenho direito a certificado? Tem, sim. Para ter o certificado no final, basta você se inscrever aí, acesse aí da sua casa, a 12.com barra Semana Mariológica, tudo junto sem acento, a 12.com barra Semana Mariológica, você faz a sua inscrição e aí é importante assistir de pelo menos três palestras das quatro, né? E se assistir as quatro, melhor ainda? Claro, tem que participar, né? E no final você recebe o certificado, sim. Além da inscrição pela plataforma, a gente usa a plataforma EVEN3, né? Que é a plataforma de transmissão. Então para você receber o certificado é importante estar inscrito e assistir por essa plataforma, mas a gente também vai exibir nas redes sociais da academia. Então as palestras vão passar ali no YouTube da Academia Marial, no Facebook da Academia Marial e no Facebook do ITESP também. Só que para quem assiste por essas redes não tem direito de certificado, então é importante se inscrever e participar por meio da plataforma que a gente consegue emitir no final. Olha que ótimo! E aí o encontro tem mais ou menos uma previsão de, assim, horário para acontecer? Você disse, começa às 7h30 e tem aqui mais ou menos uma hora e meia, duas horas de duração. Como vocês pensaram nisso? A previsão é que comece ali a partir das 7h30 e termine às 9h. Então aí vai ter uma programação super completa. E a ideia também é que as pessoas possam chegar em casa, né? Depois do dia todo de afazeres e fazer essa formação aí. Então é no horário que acho que dá para participar, sim. Bárbara, já tem mais de dois anos que você está conosco aqui no Santuário Nacional de Aparecida, não é? Também fazendo a sua missão acontecer. E como tem sido preparar essas semanas mariológicas? Olha, é sempre uma oportunidade de aprendizado muito grande. Cada evento tem uma temática diferente, tem palestrantes que colaboram com visões diferentes daquele tema. Então é uma missão que eu levo com muita honra e muita alegria de ter oportunidade de acessar esses conhecimentos e ajudar que eles cheguem a mais gente, né? Que interessante! Já aprendeu muito! Bastante! Então, por favor, faça o convite para quem está em casa, para então participar conosco desse momento tão especial. Olha, você que está em casa, quer aprofundar os seus conhecimentos sobre Maria, já ama, já tem Nossa Senhora no coração e agora quer ampliar ainda mais a partir de conhecimentos, de reflexões, participe da Semana Mariológica, já é a terceira Semana Mariológica, com o tema Saciar de Bens os Famintos, que é um tema tão importante, tão necessário, e que a gente possa se inspirar em Maria, que proclama lá no Magnificat, Saciar de Bens os Famintos, que a gente possa levar esse conhecimento para a comunidade. Com certeza, viu? Que o nosso encontro seja abençoado, que tenha, né? Que possa gerar muitos frutos também. E vamos em frente, viu? Para quem não conhece a Academia Marial, onde ela fica? Como as pessoas podem ter acesso? A Academia Marial, ela fica aqui no Santuário Nacional de Aparecida, no 11º andar da torre. Lá na nossa sede, a gente tem uma biblioteca especializada em Mariologia. Então, para você que estuda, que pesquisa, ou que busca conhecer sobre Nossa Senhora, nos visite sempre que puder, vai ser uma alegria. Basta entrar em contato com a gente, que a gente reserva ali um espaço, a gente mostra todo o acervo, a gente tem obras de arte, a gente tem arquivos, tudo voltado para a Nossa Senhora. Verdade. Muito obrigada, Bárbara, por passar aqui para convidar todo mundo. Um ótimo trabalho para você e para toda a nossa equipe da Academia Marial. Para você também. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser.